A escala de pagamento do IPVA 2021 continua em Minas Gerais. Hoje pagam a parcela única ou a primeira parcela, veículos com finais de placas 7 e 8. O motorista que decidir pagar o imposto à vista, na data de vencimento da primeira parcela, referente à placa do carro, terá desconto de 3%. Para quem preferir fazer o pagamento de forma parcelada, a escala segue até o dia 24 de março. A tabela com base de cálculo e os valores do IPVA estão disponíveis no site da Secretaria de Estado da Fazenda ou pelo telefone 155. A expectativa do governo é arrecadar, este ano, R$ 6,33 bilhões com o imposto. Do total arrecadado, 20% são repassados para o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica, ou Fundeb. 40% vai para o Caixa Único do Estado e 40% para o Município de Licenciamento do Veículo. Voltamos a qualquer momento com o Novo Boletim. Novo Boletim.